O que é o samba? Eu te falei que você não ficava nenhuma semana Longe desse poeta que tanto te ama Longe da batucada e do meu amor Poxa, por que você não para pra pensar um pouco? Não vê que é motivo de um poeta louco Que quer o teu amor pra te fazer canção Poxa, não entre nessa de mudar de assunto Não vê como é gostoso a gente ficar junto Mulher, o teu lugar é no meu coração Poxa, laia, 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 laia Pra ter o teu amor e te fazer canção Poxa, laia, 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 laia Mulher, o teu lugar é no meu coração Poxa, como foi bacana te encontrar de novo Curtindo o samba junto com o meu povo Você não sabe como eu acho lula, laia, 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 laia Eu te falei que você não ficava nenhuma semana Longe desse poeta que tanto te ama Longe da batucada e do meu amor Poxa, por que você não para pra pensar um pouco? Não vê que é motivo de um poeta louco Que quer o teu amor pra te fazer canção Poxa, não entre nessa de mudar de assunto Não vê como é gostoso a gente ficar junto Mulher, o teu lugar é no meu coração Poxa, laia, 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 laia Pra ter o teu amor e te fazer canção Poxa, laia, 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 laia Mulher, o teu lugar é no meu coração Eu ensaiei meu samba o ano inteiro Comprei surto e tamborim Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria E ela jurou desfilar pra mim Minha escola estava tão bonita Era só o que eu queria ver Em retalhos de cedinho Eu dormi o ano inteiro E ela jurou desfilar pra mim Mas chegou o carnaval E ela não desfilar pra mim E ela não desfilou Eu chorei na avenida Eu chorei Não pensei que mentia Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Mas chegou o carnaval Mas chegou o carnaval E ela não desfilou Eu chorei na avenida Na avenida eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Ensaiei meu samba o ano inteiro Comprei surto e tamborim Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria E ela jurou desfilar pra mim Minha escola estava tão bonita Minha escola estava tão bonita Era só o que eu queria ver Em retalhos de cedinho Eu dormi o ano inteiro E ela jurou desfilar pra mim Mas chegou o carnaval E ela não desfilou Eu chorei na avenida Eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Que mentia A cabrocha de café Não pensei que mentia Mas atinco Não pensei que mentia